Eu não tinha entendimento o porquê que eu sentia tudo aquilo. Como você sente ódio do meu corpo? Se você for viado, eu até aceito, mas se eu ver você vestido de mulher eu te mato. Eles querem tirar o nosso direito de ser, ser gente. Passei muito tempo escondendo. Nós somos invisíveis, nós somos objetos. Um espaço libertário para gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais, andrógenos, cross-dresses, drag queens. Será que é tão difícil de entender uma coisa tão simples?